Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o grisado é o seguinte, quem ainda não apoiou nenhum criador de conteúdo na loja, tem até o dia 22 de fevereiro para estar ganhando esse envelopamento de graça na conta, tá? Se você ainda não apoiou, apoie qualquer criador de conteúdo até o dia 22, ou seja, até a sexta-feira, para estar ganhando esse item de graça. E se você quiser me apoiar, eu vou ficar muito feliz, beleza, manos? E enfim, hoje foi lançada a atualização de conteúdo do Pet 7.4, o Driftboard finalmente foi lançado, e além disso, mais quatro desafios da prorrogação foram lançados hoje. Olhem só, um desafio é para você visitar diferentes cachoeiras, sete cachoeiras diferentes. Então eu estarei mostrando para vocês o local de cada uma delas que estão espalhadas pelo mapa, tá? E manos, é bem fácil de achar as cachoeiras, é só você encontrar um rio, e no final, no início do rio, geralmente vai ter alguma cachoeira. Aquele rio que corta o mapa inteiro, tem uma cachoeira lá na parte de baixo, perto da Cidade da Sorte, no finzinho do mapa, tá ligado? Ligando o rio no oceano, vou dizer assim, e não muito longe, no bioma de deserto. Também tem um pequeno rio. No início desse rio, tem uma cachoeira bem no centro do bioma de deserto, e no final desse pequeno rio, ele também desaga o oceano, né? Formando assim outra cachoeira para estar resolvendo esse desafio. Lá em Cabana Solitária, bem do lado da casa principal do local, também tem uma pequena cachoeira. Lá no Lago do Saque, galera, tem duas cachoeiras. Uma que fica ali na direção de Torres Tortas, bem fácil de achar do lado do lago, né, ali desaga ou no rio, e tem outra cachoeira bem no centro do Lago do Saque, tá? Que, na verdade, são três mini cachoeiras, mas que conta apenas com uma para resolver esse desafio. E lá na área Viking, bem perto ali de Mare de Snobes, também tem uma cachoeira muito gigante. Ela está congelada, mas também conta nesse desafio. E a última cachoeira fica lá em cima do mapa, que é naquele rio, né, que corta o mapa inteiro, bem perto ali do Prado da Preguiça, também tem uma cachoeira no finalzinho para você estar completando esse desafio, beleza? Outro desafio que foi lançado hoje é para você causar dano a oponentes com espingardas ou submetralhadoras. 500 de dano no total. Outro desafio é para vasculhar baús ou caixas de munição no bairro. 7 no total para você vasculhar lá no bairro. E o último que foi lançado hoje é para você ficar entre os 10 melhores esquadrões com um amigo em três partidas diferentes, ok, galera? Então esses foram todos os desafios da prorrogação lançados hoje. Lembrando que se você completar todos eles, né, todos os desafios da prorrogação, você vai ganhar o passo de batalha da temporada 8 de graça. E, rapaziada, agora uma novidade bem interessante. Pode ser que um novo local no mapa da temporada 8 foi vazado. Recentemente, a Epic Games fez parceria com a Spray Ground e eles lançaram a primeira mochila oficial do Fortnite, que é essa mochila aí, que mostra algumas skins do jogo, né? E na descrição da mochila diz o seguinte, Fortnite Shark Royale, a única mochila oficial do Fortnite que retrata as nossas skins favoritas do Fortnite correndo da tempestade através de Shark Shrubs, que traduzindo, seria arbustos de tubarão. Então, galera, provavelmente esse seja o nome de um futuro local no mapa, Shark Shrubs. E isso faz muito sentido, já que fala em tubarão. E uma boa teoria é que uma parte do mapa, ou pelo menos o local no mapa, né, na próxima temporada, esteja inundado ou algo do tipo, e pode ser que ele receba esse nome. E eu não sei se vocês sabem, mas todo local no mapa e inglês, né, no jogo, tem as iniciais com a mesma letra. Então, se vocês colocaram o seu jogo em inglês, todo local no mapa nomeado tem duas palavras, e cada palavra tem a mesma letra inicial. Por exemplo, Torres Tortas, em inglês, é Tilted Towers, TT, Parque Agradável, em inglês, é Pleasant Park, PP, Via do Varejo, em inglês, é Retail Row, RR, enfim, todo local no mapa nomeado tem essa mesma sequência, de mesma letra inicial, tá? Em cada palavra, vocês podem conferir depois. Então, Shark Shrubs, começa com a mesma letra, SS. Por isso, é bem provável que esse seja o nome de um futuro local no mapa. E eu não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, deixem embaixo nos comentários, se vocês já sabiam disso ou não, e se vocês tiverem afim, eu posso trazer um vídeo, né, falando de algumas curiosidades do Fortnite, aqui no canal, beleza? E já que eu toquei no assunto da temporada 8, tem uma imagem, que está circulando aí pela comunidade do jogo, e muita gente está comentando sobre isso, que é essa imagem aí, galera, que mostra as notas do patch da temporada 8, como dá pra ver lá em cima no link. Olhem só o que diz, Stand Your Ground, o que significa, tipo, fique no chão, fique firme, algo do tipo. A temporada 8 começa com um terremoto devassador que parte a ilha. Descubra mudanças no mapa, em torres tortas, e no pico polar. E depois está escrito sobre o passe de batalha, novos locais no mapa, e logo abaixo tem o trailer da temporada 8. E dá pra ver que o cara tirou a foto, ele não tirou print, não gravou nem o trailer, só tirou a foto, né, e colocou no Reddit e muita gente está falando sobre isso. Mas com certeza, se ele realmente tivesse encontrado de alguma forma as notas do patch da próxima temporada, ele terá vazado primeiro o trailer e depois outras informações. Porque afinal, apenas uma foto foi compartilhada dentro da comunidade do jogo. E dá pra ver que algumas coisas estão cortadas, tá ligado? O link não está completo, enfim, isso é fake, tá, mano? Mas é uma montagem, então cuidado para não caírem em qualquer coisa que tem dentro da comunidade do jogo. E também, por favor, né, não compartilhem qualquer notícia aí para outras pessoas, beleza? E rapaziada, outra notícia é sobre um evento fracassado do Fortnite lá na Inglaterra. Recentemente, tem um festival que se chamou Norwich Fortnite Live. Só que é o seguinte, rapaziada, foi um total fracasso, só que a Epic Games não tinha nada a ver com esse evento, tá? E eles estão processando os organizadores desse evento. Olhem só o que diz nessa notícia. O festival se espalhou pelas redes sociais no fim de semana por ter sido uma enorme perda de tempo e de dinheiro. Não só as atrações eram horríveis e mal administradas, como a existência de uma única parede pequena de escalada para mais de 3 mil crianças, como não havia praticamente nada para fazer, o que levou a muitos a pedir reembolso, né, ainda no mesmo dia. O evento não foi licenciado pela Epic Games e aparentemente tudo nele, incluindo a página do Facebook, desapareceu depois que ele terminou. Seus organizadores, uma empresa chamada Exciting Events usaram materiais licenciados do Fortnite para promover o evento sem a aprovação da Epic Games. Em um comunicado enviado a Eurogamer, a Epic disse que tomaria medidas legais contra os organizadores. A Epic não estava de forma alguma associada ao evento que ocorreu em Norwich, a empresa disse. A Epic emitiu a ação contra Exciting Events no Supremo Tribunal de Londres. E se já não bastasse que foi um evento fracassado, a empresa que organizou o evento anunciou recentemente que planeja trazer o evento de volta no próximo ano para o mesmo local. Mas provavelmente isso não vai acontecer devido a esse processo que a Epic Games está dando em cima desses organizadores. Então galera, olhem só. Os caras criaram um evento de Fortnite tipo com brinquedos do jogo e tudo mais, só que a Epic Games não tinha nada a ver com isso, nem estava sabendo, tá ligado? Eles apenas usaram o nome do jogo para promover o evento. Ou seja, eles colocam lá Fortnite no evento e a galera fica interessada, muitas crianças se interessam por conta somente da palavra Fortnite e acabaram indo no evento. Como disse aqui na notícia, mais de 3 mil crianças, ou seja, muita gente foi no evento, só que obviamente foi tudo mal administrado. Pouca gente cuidando, poucos brinquedos, muita gente ficou sem nada para fazer, muitas filas, muito mal administrado, tá ligado? Ou seja, foi um tremendo fracasso. Então a Epic ficou sabendo disso, obviamente, por conta das redes sociais e está processando essa organizadora de eventos, Exciting Eventos para ser mais específico. E é óbvio que eles vão se dar muito mal nisso, porque não é nada legal você usar o nome de um jogo de uma empresa para promover o evento sem consciência da própria empresa. Por isso, esses organizadores vão se dar muito mal nessa história. Aí você vai lá e fala, ah, mas a Epic Games está sendo muito desumilde processando os caras só porque o evento não foi tão bem assim. Mas galera, isso querendo ou não acaba manchando a empresa, manchando o Fortnite também, porque não era um evento oficial do jogo, e muita gente acaba sabendo disso como um evento fracassado de Fortnite, sendo que não era um evento oficial. Por isso, eles estão processando esses organizadores. E por fim, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é uma dica, manos. Desde o patch 7.4 que foi lançado semana passada, tem uma parada que mudou das armadilhas. Quem gosta de usar muito o Jump Pad vai gostar dessa dica caso ainda não saiba. Olhem só, manos. Esse clipe foi gravado pelo usuário do Reddit chamado Frank Condor. Quando você cai de uma altura muito grande e você não tem um item da reinstalação de Asa Delta, você pode usar o Jump Pad instantaneamente quando você cai no chão, assim evitando morrer ou tomar dano de queda. Essa foi uma mudança bem interessante no patch 7.4 que o chão é construído instantaneamente quando você coloca a armadilha. Isso acontece apenas com o chão, não com as paredes. Mas é claro que você precisa ter os materiais. Se você não tem no mínimo 10 recursos, você não consegue construir esse chão. mas se você tem ideia de recurso, você pode por exemplo ficar lá em cima numa build battle lá tretando super louco e quando alguém destrói você está caindo, você pode colocar o Jump na hora que você cai, evitando assim morrer ou tomar qualquer dano de queda. É uma dica muito boa que eu sei que muita gente ainda não sabe e pode ser totalmente útil durante as partidas. Se o Kikant ainda estivesse no jogo, com ele também daria para fazer essa técnica, mas por enquanto somente com o Jump mas é uma dica bem legal que eu queria compartilhar aqui com vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre a Epic Games estar processando os organizadores daquele evento fracassado lá na Inglaterra. Enfim, pode deixar a sua opinião aí nos comentários. E não se esqueça também se você ainda não apoiou nenhum criador de conteúdo para você apoiar até o dia 22 de fevereiro para estar ganhando o envelopamento de graça na sua conta. Beleza? Se você quiser me apoiar eu vou ficar muito feliz com isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também para eles ficarem sabendo dessas novidades e para eles deixarem a opinião deles aí embaixo nos comentários. Ou para aquele seu amigo que está muito afim de resolver o desafio das cachoeiras ou também para ele ficar sabendo da dica do Jump Pad que eu falei aqui nesse vídeo. Beleza? Então é isso galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!